Fala aí galera, beleza? Tô começando aqui com The Evil Within. Bora continuar aí de onde nós paramos, né? Sai maluco! Continua correndo, para não. Cadê? Para não, pera aí. E aí, morreu? Acho que sim, né? Sumiu. Cara, tá de brincadeira comigo. Ok, tá de brincadeira comigo. Vamos pegar aqui já. Opa, cuidado aí com essas coisinhas, vamos correr. Vai, 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 vai. Para não, eu não sei para onde é que eu tenho que ir, mas o cara já está cansado. Vou tentar fechar isso aqui. De boa. Fecha, fecha, fecha. Ih, ferrou. Fecha, 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 fecha rápido, fecha rápido. Mais um, e mais um. Beleza, sai, 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 que o cara vai... E aí? Não! Sai, maluco. Cadê o cara? Tá aqui. Que isso, meu? Fala sério. Não vai morrer, não? Morreu? Morreu. Isso aí. Cadê? Tem que achar aqui outro desse, né? Fecha a porta, maluco. Fecha, fecha. Caraca, tinha outro. Coisa doida, maluco. Tem que ter aqui outra, para a gente fechar. Tá, tá aqui. É que esse cara também nem vale a pena você ficar lutando com ele. Você ficar lutando com ele aí, nada é a mesma coisa. Se matou. Pá, moleque. Pá, moleque. Ah, o cara se mata e consegue passar para o outro lado. Ih, ferrou. Não, 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 não. Surpreta, maluco. Vamos à volta. E aí, como é que é? Não vai morrer, não? Pelo menos a gente pega aqui mais um pouquinho. De boa. Voltou a fumacinha, mas eu acho que eu não faço aqui mais nada. Ah, cara, vai vir outro. Ih, ferrou. E aí, como é que é? Morreu? Toma, maluco. Vai buscar, que essa é tua. Vamos pegar aqui mais um pouquinho. Cara, insano, hein? Eu não sei onde é que ele tá. Ih, ferrou. Não! Ih, meu, sério. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Levanta, mano. Vai morrer. Não, levanta. Não. Caraca, perdi a cabeça. Eu acho que eu sei como é que eu vou fazer isso. Olha ali. Pega. Maravilha. Onde é que ele nasceu. Cara, eu vou dar cara com ele aqui. Cadê ele? Tô ouvindo barulho, meu. Cadê ele aqui? Não. Corre. Isso. Cadê? Toma, vem cá. Deixei o lamor. E agora a gente vai lá do outro lado. Vai nascer aqui mais um, né? Bora lá, bora lá. O cara até cansou. Mete essa porcaria e roda. Não, 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 não. Peraí. Morreu, morreu. Vai, roda, 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 roda. Antes que apareça mais. Roda essa porcaria. É isso aí. Eu acho. Acho que é. Eu acho que ele agora não aparece mais, né? Deve ter sido o último. Então. Bora apanhar os prêmios. Vale a pena a gente ficar ali. Galera, isso aqui tá insano mesmo. Fecha a porta. Anda, 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 anda. Roda. Quer dizer, onde tem aquela gaiola ali, aquela caixa, ele consegue passar. Game salvando. O que é isso, meu? Peraí. Não. Joga essa porcaria lá embaixo. Parece o Alien. Joga ali o Alien. Isso, isso. Agora a gente só tem que puxar a alavanca. Só tem que... Isso, maravilha. Toma. Acho que agora ele morreu, não? Caraca, moleque. Ok. E aí, não faz nada? E aí, não faz nada? Parece que não. E aí, será que eu peguei alguma coisa? Você tem alguma coisa aqui pra pegar, né? Vai, 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 vai. Sai daí, maluco. Cara, a porta sinistra, meu, pensando que ia morrer ali. O que temos aqui? Pra quem não temos nada, bora lá. Olha, começou aquilo de novo. Quer dizer que vai mudar alguma coisa no cenário. Vai, 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 vai. Não para, não para, não para. Vai, corre. Corre, meu. Que isso, doido. Vai ficar aí? Galera, vocês viram o tamanho daquilo. Aproveita, mete um balaço na cabeça do maluco. É isso aí, galera. Capítulo 8, limpo. Obrigado a todos por terem assistido aí desse lado. Galera, deixem comentários. É assim que eu analiso se vocês estão gostando dos vídeos ou não. Deixo os vossos comentários, então, que eu depois respondo. Galera, valeu. Eu vou nessa. E fui.